E aí, Wilson, tá pronto pra trilha de hoje? Tô pronto, tô pronto. O importante da trilha de hoje é o cara aí, o velhinho, tá todo novo. Vou mostrar o velhinho. Fala aí, velhinho, como é que cê tá se sentindo hoje assim? Hoje é esse novo. Botinha nova, mostra a botinha aí, mostra a botinha aí, mostra a botinha aí. Mostra a botinha pra rapaz. Botinha nova aí, calça nova, colete novo, mostra a mochilinha, mochilinha. Tirou aquela mochila pesada, capacete, mostra o capacete. Não, mostra o capacete. Óculosinho, deixa eu ver óculos. Zero. E aí? Leve novo hoje. Ah, é? Todo novinho, levinho. Cabelinho cortado. Tá indo embora. Tá pronto? Quase pronto. Botinha nova. Agora é só acelerar e muita alegria. É. É isso aí, rapaziada. Estamos aqui em Magé, hoje, na casa do nosso amigo Jorge Wilson. Vamos dar uma volta ao nosso amigo Luciano. Nosso amigo Grilinho. Grilinho ralado. Nós conhecimos como o boi ralado. E aí, Jorge? A gente vai levar a gente pra andar onde hoje? Aonde? Égua. Quem é essa égua? É a Via da Morte. Quando você vai pra lá, volta de helicóptero. Esse todo mundo é quem? Você, né? O pessoal aqui de Santo D'Alhante foi metade do povo. Vamos ver se é igual é a morte, né? É isso aí, galera. Se inscreva, deixa seu like aí e fica com a gente aí que a trilha hoje promete. Furou o pneu, ele. Jorge furou o pneu. Não foi não, cara, ó. Você deu uma porrada, teu ar amassou lá. Tá quadrado, cara. Por isso que furou o pneu, ó. Porra, tá reto. Caraca. Você vai encontrar a gente de volta de quê? Eu vou encontrar vocês. Eu vou lá com o Grilinho, troco de moto e volto. Vou por aqui. E você não bota só a roda de outra aí? Oi? Bota a roda de outra Tornada aí e vem embora, pô. Eu também, pode ser. É, deixa eu trocar a bota, troca de roda. Oi? Fala aí, como é que foi aí? O que aconteceu aí pro seu pneu furar aí, mal? A sua trilha aí. É muita emoção, é muita emoção, porque assim tá todo novo hoje. Ele me deu uma fechada e me jogou em cima da pedra, aí bateu, amassou meu ar e furou meu pneu. Ele tá todo novo hoje e ele tá querendo tirar onda. Dique vigarista? Dique vigarista. Agora eu vou ter que ir em casa, trocar de moto pra voltar de novo. E aí é, vamos que vamos. E aí é, vamos. Cê tem algum tipo de óleo aí nessa bagunça aí? Tem algum óleo aí? Paramos aqui na entrada do Inca. Paramos com o nome do bar? Vila Inca. Vila Inca. Eu, o Luciano e o Velhinho. Somos os caras bravos, vamos comer uma o quê? Uma salsicha. Uma salsicha. Velhinho sabotou Jorge. Jorge furou o pneu, foi trocar de moto. Não. Vamos comer uma salsicha aqui que os bravos já estão com fome, enquanto os roe já vão buscar as motos. Beleza? Daqui a pouco a gente vai continuar a trilha, trilhazinha nova pro canal. Vila Inca, né? E aí, Velhinho. Mostra a salsicha aí pra galera. Abre aí a salsicha, pô. Vai ficar foda. O Belhinho tá contando a história dele aqui, que ele tava no mato uma vez com um amigo. O amigo foi dar uma mijada. A cobra picou a cobra do amigo. Aí ele ligou pro médico. Não, eu vou ligar pro meu primo aqui, que é médico. Ligou pro médico. Como é que resolve isso? Ele falou que tem que morder a cobra picada e chipar o veneno. Aí eu perguntei. E seu amigo morreu? Ele não tá vivo até hoje. Não preciso falar mais nada. O que que aconteceu? Seu amigo tá vivo, velhinho, ou morreu? Não. Seu amigo tá vivo ou morreu? Hein? Seu amigo morreu ou tá vivo? Morreu na hora. Não teve jeito. Demora? Demora muito. Eu não sei isso, cara. Expresso? O velhinho aqui, tipo de pinha, doido pra acelerar. E eles estão consertando moto ainda. Estão tomando furo, trocando roda, trocando na roda. E já que é lento? Já que tá... Tá na... Tá na do estaleiro. Tá na quê? Não, tá na quê? Tá na colher? Hoje, né? Na folhinha, né? É dia dele treinar, não, né? Não, cara. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Paro mesmo. Ih, rapá. Aí, olha aí. Capacete de astronauta? Autonauta? Você tava onde? Pô, cara, o que que aconteceu? Fala aí pra galera. Tive que trocar a roda da moto, joga da outra Tornado pra mim. Só que deu ruim, que a coroa da outra é maior. Deu brebrede. Deu brebrede na corrente. Aí eu tive que pegar a CRF e jogar o pneu da Tornado dianteiro nela pra poder vir. O pneu da CRF dianteiro tá careca. E eu capotei na capoaba, eu e assim, só que assim não capota não, assim desceu bonito. Eu capotei do penhacho, cai lá embaixo, só que a moto depois desceu sozinha atrás de mim e me pegou. É por isso que eu botei a almofadinha hoje. Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto. Ninguém tem uma chave vindo pra você. Ninguém tem uma chave. Ninguém tem uma chave. Ninguém tem uma chave. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vou dar uma pausa aqui Vou tentar dar um jeitinho na minha moto Jorge Nulto Você É o mecânico É De dia Mecânico de dia De fazer gambiarras Por favor Apresente No recinto Fala pra galera do Shibank Off Road Qual vai ser a solução que você vai dar Para a tornado A pelancuda Eu faço conserto de Motobill Eu não faço conserto de Xambreca não Fala aí qual vai ser a solução da minha moto O que que tá acontecendo dá o diagnóstico é o piloto tá muito tempo sem andar aí tá na merda é o piloto que botou o Juquinha botou roupa nova hoje tá dando tudo errado minha moto furou pneu você não sabotou minha moto não eu vou dar uma pausa aqui vai na trilha volta volta desistiu desistiu para Jorge Wilson pneu zero nosso amigo acabou de voltar com moto nova volta volta é isso agora o velhinho vai velhinho pô não valeu não velhinho não valeu não pô agora sou eu a bigorna está sem pressão não vai poder subir aquele morrão ah vocês sabem que o troço tá agarrando aqui o carburador pô se soltar eu vou jogar ali eu sou bravo rapa segundo Binho o bom de eu filmar que eu posso cortar as minhas roiadas o melhor passei bem passei velho po a moto a moto tá chocha não sou eu pô me dá sua moto aí vamo trocar E aí 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 E aí